IAP IAP Significa GRANIR GRANIDO IAP 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 IAMER Também não tem Não tem significado Vamos ver no próximo Também não tem Também não tem Não tem significado Weaker Yerk 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 Substantivo verbo Yerk Não sei o que se o que significa Wode, please Wode, please Wode, please Wordplay 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 Hola we crack crack wisecrack 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 Wiggery Waggery 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 NÃO, NÓFIN TIET E TIT TIET E TIT TIET E TIT Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Essa palavra não foi proclamada para ser traduzida no futuro próximo. Caso não consiga encontrar na tradução, pegue fórum de desculpem-nos pela inconveniência. E que inconveniência? Table talk. 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 Discussão de mesa. Table talk. Street talk. Discussão de rua. Street talk. Doce conversa. Ah não, street talk. Street talk. Sweet talk. Street talk. Street... Sweet talk. Doce conversa. Doce conversa. Sweet nothings. Sweet nothings. Sweet nothing. Sweet nothing. Doce is madish. Sweet nothings. Sweet nothings. Sweet nothings. Sweet nothings. Sweet nothings. Sweet nothings. Straight Talk Straight Talk Straight Talk Straight Talk Straight Talk Straight 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 Tart Cuspir Spet 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 Speed Spet Spet Jean Willis Spet Bolsonaro Spet Jean Willis Spet Jean Willis Spet spirit small talk small talk small talk small talk small talk choosness choo choo Os mas eles estão us 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 Smooze Leva Smose. Hiperty. Reperti. Reperti. Repartir, 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 é tirada, réplica espirituosa, repartir, repartir, remake, remake. Remarque, 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 recite, 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 recite. Recite a... ...remark. A city. Recite. Resite. Resite. Recite. 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 Recite... Rep... Quipe... 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 Recite Crip Oh, funny Crip Oh man Ch-ch-ch-ch-ch With more orange Crip 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 Oh, bunch those Crip 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 oh man cheira doi cheira doi oh yeah cheira doi cheira doi cheira doi cheira doi cheira way she do we now quit funny whip funny what's quick 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 with running control the control the i started out with nothing i still have most of it i started out with nothing i still have most of it i started out with nothing i still have most of it i started out with nothing i still have most of it studying out studying out with 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 selecting out nothing i started out with nothing i started out I study now with nothing I study now with nothing I study now with nothing I study now with often I study I study study now with Oh shit I study I study I study study I started out with nothing I still have most of it I study out if nothing nothing I study out if nothing I study now I study now I starty now if not free nothing 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 I study I study now if nothing 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 Norteing! 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 OF çıktı! Started! I Steady out! Or nothing! I Steady, Steady. Oh shit! tá ali eu amo eu amo é hora de ir para o biscoito 8 8 o start study study é hora de ir para o biscoito eu amo 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 study oh shit I study 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 I study out if nothing I study out if nothing I study study now if art is if 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 after the foot and feel team and feel team oh stand there I started out nothing I still have most of it I study out if nothing nothing with which with 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 web 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 with 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 i stand it out with i standing Fale alto que eu não estou escutando. 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 Eu não quero ser igual. Dog. 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 Someday you are the dog. Someday they rent. Someday you are. Someday are the dark. Someday they rent. Someday you are dark. Someday they rent. e rend Ipsule-Ground Ipsule-Ground Nex, 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 nex nex, 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 nex Isa-eu Isa-eu David-on-e, não é este lugar Isa-eu Eu finalmente consegui a minha cabeça juntos, agora meu corpo está caindo aos pedaços. Eu finalmente consegui a minha cabeça juntos, agora meu corpo está caindo aos pedaços, agora meu corpo está caindo aos pedaços. Falling, apart, birth, body, now, together. Head, 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 my, my, got, 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 got. Final, finally, 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 finally. I, I finally got my head together. Now my body is falling aparte, 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 aparte. Cristo quer minha liberdade, Ele quer o seu amor, Espírito. Fui criando para o seu louvor, manifestado para o seu amor, rei dos ex. Não há novos pecados, os antigos apenas obtêm mais publicidade. There are no new sins, the old ones just get more publicity. Publicity. There are no new sins, the old ones just get more publicity. Publicity. There are no new sins. There are no new sins. There are no new sins, the old ones just get more publicity. They are no new sins. There are no new sins. They are no new sins, the old ones just get more publicity. They are no new sins. They are no new sins, the old ones just get more publicity. There are no new sinks There are no new sinks There are no new things There are no sin sinks There are no No There Are There 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 Pisto vem me libertar There There are no new sinks There are no new sinks There There are no Sin sinks Sin Sin Sinks 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 Pecados Senso Senso Sinks 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 City Sinks Sinks Seen, City, Sinsini, Seen, oh shit, ship, 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 there, no, no, near, Seen, 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 big, thing, weiß, éss, ceen, thing, thing, tem, urło, dear, dear, r, dear, 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 r, no, no, dear, duh, r, no, no, dear, NEO THINGS 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 NO NÃO NÃO FRIEND NÃO FRIEND DIFÍCIL CRISTO VEM ME LAPIDAR ELE QUER O SEU AMOR ESPÍRITO JÁ NÃO QUERO SER IGUAL Donald Duck Comics Hair Burnley Burnley from Fulandry Because He'll Donuts 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 Do nex Do nex We're Paternes Donald Duck Comics Were banned From Finland Because He doesn't Wear pants Wear pants Wear pants Donald Duck Comics Foram banidos Da Finlândia Porque Ele não usa Calças Donald Duck Comics We're Banidos From Finland Because He'll Donuts Wear Panties Panties Pantanies Panties Obrigado.